Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Sabenhago, a rede forte do interior. Cumbi Trans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. A pegada da adrenalina, a partir de agora, começa o é show com Cuiabano Lima. Bom dia, bom dia você que está em casa. Estamos vivendo um grande momento, um dia muito especial. Essa manhã de domingo, vamos remeter a tudo que nos faz bem, com coração, calma e presentemente, trazendo muita alegria para você, um momento de transformação. Passamos um dia maravilhoso de Natal, sempre reunidos com a família e renascendo Jesus no meu e no seu coração. Então sejam bem-vindos, o é show, começa a partir de agora e trazendo grandes atrações e vamos rememorar, reviver momentos de grandes destaques, de convidados ilustres que abrilhantaram o nosso programa aqui na TV Clube Band. João Bosque e Vinícius, Rio Negro e Solimões e Emílio Eduardo neste programa. E você que está em casa, com a sua família ainda, curtindo a resenha do que foi o Natal e que Jesus Cristo possa cada vez mais viver e renascer no seu coração, no meu coração, no coração de todos nós. E eu quero desde já desejar uma boa semana e esse programa foi feito com muito carinho. E a gente está aqui para mostrar o melhor que você gosta de ver aqui na sua TV. É muita música sertaneja, grandes atrações e vamos embora. A partir de agora, mostrando o melhor da música, trazendo alegria, festa, emoção, na sua manhã de domingo, na sua televisão, João Bosque e Vinícius. Chega os meninos, esses Eu Acho Bão. Em 27 anos de história, 18 anos de sucesso nacional, vai relembrar com vocês qual foi a primeira. A primeira a gente nunca esquece, a primeira música que se tornou sucesso no país. A primeira de tudo nunca esquece. Não, agora a gente vai aonde a gente sonha, agora está acontecendo. Como é que foi esse time, essa sensação, quando vocês resolveram lançar essa música? Cuiabano, quando a gente fazia barzinho lá em Campo Grande, a primeira música que a gente tocou na noite, que o pessoal reconheceu, que tirou a gente do zero a zero, foi a música Magi Mistério. Bora? Segura aqui, é show! Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Toda essa magia que existe em você Me deixou Me deixou vidrato alucinado Sem querer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Por você Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério É show, é show, é show João Bosco e Vinícius Estamos aqui no é show mais uma vez para agradecer o Savenhago A rede forte do interior com novas lojas E agora em Campinas Trazendo uma loja super moderna para você Eu sou clientaço Savenhago O melhor supermercado de toda a região E invadindo o estado de São Paulo Mostrando qualidade Os melhores preços Um bom atendimento Um abraço a toda a família Savenhago Em nome do Chalim, do Murilo Obrigado William, Toninho A todos vocês Que sempre estiveram conosco Nesse ano de 2020 Em 2021 Vamos estar juntos Sempre Se Deus quiser Savenhago Qual foi a música que mais marcou para cada um de vocês Ou para a dupla Que mais marcou vocês na história de João Bosco e Vinícius Ou da construção, da educação musical de vocês Cara, a música que marcou a nossa carreira Que eu acho que foi Que marcou uma era para nós Que foi, eu acredito, a virada As portas que ainda estavam fechadas Se abriram A cereja do bolo do João Bosco e Vinícius Veio em 2009 Que foi a música Chora Me Liga Então Chora Me Liga Vamos fazer ela de um formato diferente Meio reggae Para a galera em casa dançar É boa demais É show Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Um paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar E o Brasil chorou, ligou, se emocionou Vocês ovacionados, né? Eu lembro em Barretos A gente esteve lá em 2009 Era um trio elétrico Com mais de 30 mil pessoas Atrás de vocês O Michel Teló fez uma participação E vocês vieram de uma cultura Que tinha só fera Porque saí de Coxim Do Mato Grosso do Sul Vim pra Campo Grande Vocês só trombaram com paredão Michel Teló, Jados e Jados O que mais tinha lá? Fernando e Sorocaba Também estava no comecinho de carreira Jorge Matheus também estava No comecinho de carreira Com Bala de Prata O Fernando e Sorocaba O Jorge Matheus, né? Isso foi antes Antes do Bala de Prata Existiu Bala de Prata É, nós não somos velhos de idade não Mas nós somos velhos de idade Vocês é igual caminhão de usina Bão de ano e ruim de lata Quando a gente foi com o Rodrigo e o Rogério Em Londrina, né, João? Faz tempo no Acústico A gente fazia show no Acústico O Sorocaba ainda tinha o primeiro parceiro Era o Marquinhos e Sorocaba É, Marquinhos e Sorocaba Não era nem Fernando e Sorocaba Era Marquinhos e Sorocaba Marquinhos e Sorocaba Então, vocês tendo essa referência musical De Cochim Com o Universitário Vindo pra Campo Grande Primeiro grande produtor Que hoje é um grande produtor Do país inteiro Dudu Borges Que foi assim Vocês revelaram O Dudu Borges Também como produtor Com todo respeito Pela história dele Pode-se dizer assim O grande artista Do Dudu Borges Do começo da carreira dele Que revelou ele pro Brasil Foi o João Bosco que vindo isso também Foi, foi o CD Curtição Até então o Dudu Ele tinha produzido Uma música do Grupo Tradição Campeão de Bilheteria Campeão de Bilheteria Que foi um grande sucesso Aí a gente mandou a música Que pra mim Ao meu ver É uma das músicas mais lindas Que o Euler já compôs até hoje Como compositor Na carreira dele Que a música não dá pra continuar A gente enviou pro Dudu Pro Dudu produzir ela Aí ele produziu E a música ficou linda demais A gente ia pedir mais Um grande sucesso aí pra vocês Então dá pra sair ela Então Dá pra continuar Dá pra continuar Vai Então vamos continuar Relembrando a história Assim ó Se não dá pra continuar Se não dá pra continuar Melhor e cada um pra um lado E pararmos por aqui Preciso de mais amor E você não anda tendo tempo pra mim Quando ligo Quando ligo não me atende Quando falo não compreende Os meus problemas Se te peço um beijo Você foge Eu permaneço sozinho Com o meu dilema Se for pra continuar Se for pra continuar assim As coisas vão ficar Muito difíceis entre nós Você querendo só ficar E eu aqui Nunca tá amando só Por nós dois Não pense que sou vítima Ou que só tô aqui Fazendo drama Esse é o mais puro Sentimento de um coração Que te ama Que loucura essa música, cara Essa música é uma loucura Comecei a me arrepiar todo aqui Não dá pra continuar Cara, essa música é um hino Acho que assim No começo também Depois logo do primeiro grande sucesso Que a gente já fez Essa música sem dúvida nenhuma Eu acho que ela calentou E trouxe o lado romântico Da dupla João Bozzi O romantismo Ele sempre fez parte Da nossa história Da nossa vida musical A Kombi Trans Responsável pelo escoamento De grande parte de produtos Da Zona Franca de Manaus Também oferece a logística reversa Trazendo cargas De várias regiões do Brasil Com destino à região norte Desde matérias-primas de consumo Produtos do agronegócio Logística completa Desde a coleta Transporte rodoviário Fluvial Armazenagem e entrega Pensou em Amazônia Pensou em Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Um abraço Marcelo Camargo A todos os amigos da Kombi Trans Que acreditaram E acreditam No programa é show Nesse projeto Que a gente sempre enaltece E leva E faz reverência E referência Ao nosso eterno cowboy Juliano César E vamos estar juntos E vamos estar juntos em 2021 Valeu Marcelo Camargo É Kombi Trans A Kombi Trans Integra o Brasil De norte a sul Combinando o transporte Fluvial e rodoviário Através de uma logística Eficiente e moderna Composta por armazéns flutuantes E equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus Belém Orlândia e São Paulo A Kombi Trans Integra os quatro cantos Do Brasil Em um curto intervalo de tempo No sistema Door to Door Transportando toda a carga De seus clientes Com segurança e rapidez Conta também com armazéns cobertos Em Belém e Manaus Com 9 mil metros quadrados Essa é a Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga A sua malvada Se não atende então Me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? E o que? Não, não pode ser Não posso acreditar Que ela é tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Te faz de conta Sucesso João Bosco e Vinícius Já não aguento mais te procurar Tá tudo errado sem você pra amar Me diz aonde você se meteu O meu destino é o mesmo que o seu Tô me sentindo meio esquecido Abandonado Num caminho perdido Logo à noite, hora de descansar Eu vou sair por aí Pra tentar te procurar Eu vou na cesta só pra ver se eu te encontro Nessa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícias Mas um dia não te encontrei Faço outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer se você não aparecer Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é espera E é por isso que eu sonho Acordo todo dia buscando Querendo te encontrar É show papai É show papai O Negros Solimões Grande liquidação de final de ano Savenhago Os produtos que você deseja Pra fazer uma ceia completa Estão com descontos imbatíveis São muitas ofertas na loja toda Grande liquidação de final de ano Savenhago O sorteio final está chegando Um carro por cidade Participe Bateu aquela fome? Ribeirão Food O aplicativo com os preços mais baratos E claro, com toda a qualidade que você merece Se antes as empresas pagavam Até 30% do preço cobrado por entrega Aqui é taxa zero Compromisso com a qualidade Os melhores restaurantes Com os menores preços Ribeirão Food O mais barato Instale já nosso aplicativo Disponível em Android e iOS A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa pra você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos De contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Na Brasa Grill Traz produtos produzidos verdadeiramente de forma caseira Levando todo o sabor para seu restaurante, supermercados, casas de carnes, açougues E lógico, para sua casa Conheça nosso verdadeiro medalhão que derrete na boca Nosso novo produto A batata com cheddar e bacon É uma explosão de sabor Algo realmente diferente para seu churrasco Entregamos em todo o Brasil Ligue 1699-716-9901 Na Brasa Grill Seu churrasco com muito mais sabor Claro Chop Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Chop possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Chop Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service, sobremesas E no jantar, rodízio de pizzas Para aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Grande liquidação De final de ano Savenhago Os produtos que você deseja Para fazer uma ceia completa Estão com descontos imbatíveis São muitas ofertas Na loja toda Grande liquidação De final de ano Savenhago O sorteio final está chegando Um carro por cidade Participe Estamos de volta Aqui no E-Show com Cuiabano Lima Nesse domingão maravilhoso Você deve estar aí reunido com a família até agora Curtiram Sem dúvida nenhuma Uma noite Um dia de Natal maravilhoso E o Natal sempre deixa a gente num clima De amor De reverência De solidariedade Toca os nossos corações E a gente vem com esse sentimento E sempre desejando um ano muito melhor Em 2021 Passamos momentos difíceis em 2020 É verdade Mas sem dúvida nenhuma Nós vamos sair dessa E vamos ter um ano De muitas realizações e conquistas Pode acreditar Você vai conquistar Aquilo que você desejar Em nome de Jesus Estamos juntos E o programa E-Show Vem com essa verdade Com essa motivação Com essa alegria E para levar a música E trazer emoções Agora Vem um pouco mais Do que aconteceu Em 2020 Com eles Rio Negro e Solimões Você que curte a música sertaneja Essa nossa história Mais um programa E agora trazendo as referências Da nossa região E do Brasil Nada mais Nada menos Que essa dupla Fantástica Que eu sou fã demais Rio Negro e Solimões Agora No E-Show Aqui na Clube Band Para você A TV que você gosta E vê Prepare seus corações Porque com Cuiabá No Lima Na Show Tem Rio Negro e Solimões Aonde casa Aonde fora E por a saudade Manda embora Diga que a felicidade Coisas de solidão São os sonhos Os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Tenho todo o amor Do mundo Ou de casa Ou de casa Ou de casa Ou de fora Se por a saudade E por a saudade Manda embora Eu agora Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que a saudade Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Tenho todo o amor Do mundo Ou de casa Ou de fora Ou de casa Ou de fora Se por a saudade Manda embora Quem inventou a distância Você não conhecia a saudade Ou de casa Ou de fora Você que está aí Na sua casa E na internet Acompanhando o E-Show Com Cuiabano Lima Esse programa Esse novo programa Que veio pra gente Mostrar A nossa cultura sertaneja A nossa história E a história deles Que são grandes artistas Da nossa música E agradecendo aqui no E-Show A Claro Shop Um abraço Para os meus parceiros Edmilson e Serjão Da Claro Shop Um Shop Um Shop diferenciado Com matéria-prima De primeira E vários sabores Que estão conquistando Os paladares mais exigentes De todo o Brasil Se você ainda não experimentou Vai minha dica Claro Shop E agora Principalmente na sua casa Tá aí o delivery Pra você poder apreciar E pedir E celebrar com os amigos Os melhores momentos Claro Shop Dá alguma coisa aí Pra eu beber Essa é a melhor dica O mundo virou uma fumaça Dinheiro os homens não têm As mulheres não fazem Amor de graça A solução com Rio Negro e Solimões É invernar na cachaça Já faz tanto tempo E tudo acabou Mas meu coração com a solução Dê alguma coisa aí Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe Não se preocupe Se eu chamar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar na luta Se ela não voltar Oh, vida que cair Eu só penso nela Não tem solução Saudade Sufoca O dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Oh, vida de carro Dê alguma coisa aí Pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficá-lo Se ela não voltar Aô, paixão Aô, paixão! Essa aí o cara dentro de uma festa Quando ele escuta Ele vai Ele já toma Ele já dobra A cachaça dele Ele toma uma Lembrando da mulher amada E como tem relação Nessas músicas Com esses amores perdidos Não correspondidos Eu acho que a música Nada mais é Do que o verdadeiro sentimento Do homem Pelas coisas da vida E sem dúvida nenhuma Vocês retratam isso Com muita maestria Com muita excelência Vocês são orgulho Da nossa música Os prêmios De reconhecimento Que vocês já tiveram Muitos na carreira Quando a gente pegou Até Acho que até 2002 2003 Por aí ainda vendia Muito disco Quantos discos de ouro De platina De estranho Cara Eu não sei quantos discos De ouro a gente ganhou Eu só sei que nós ganhamos Por exemplo Pião Apaixonado Deu disco de ouro São Paulo Belém Deu disco de ouro Bate o pé Deu disco de ouro Na Sola da Bota Na Sola da Bota Deu disco de ouro Todos esses discos Deu disco de ouro Estou por aí Deu ouro Deu platina Deu diamante Porque nós vendemos Rapaz Se fosse ouro de verdade Se fosse ouro de verdade Você era milionário mesmo Não tinha parar de cantar A gente pode falar o seguinte Tirando os prêmios internacionais Agora O que foi de conta para conta Tirando prêmios internacionais Por exemplo Tipo o Grêmio Esses negócios No Brasil O que a música pode dar A gente conseguiu Através de vendar de disco Quando tinha aquele Arena de ouro Lembra? Lembro Nós ganhamos várias vezes Como o melhor show A gente tem que agradecer demais Ao nosso público Agradecer a Deus Por ter esse privilégio Mas a gente Todos os prêmios Que a música pode dar No Brasil Nós conseguimos Quantos anos de Arena de Barretos? Vixe, cara Nos últimos Desde 99 Nos últimos De 99 para cá A gente Só não fomos Dois anos É o ano passado É muito complexo Então em 20 anos Em Barretos Dos últimos 20 anos Nós fomos 18 Depois do povo Porque o povo É o maior parceiro De tudo Que existe Que se anda Então o rodeio Foi o maior parceiro Assim Da música sertaneja Principalmente de Rio Negro e Solimões Foi uma junção muito forte Vocês só fizeram por onde Buscar esse sucesso Honrar esse sucesso Esse dom Esse talento Porque tudo vem de Deus Não adianta Você pode buscar Para qualquer lado Se tiver Se você perder a fé em Deus Nada dá certo na tua vida Se você perder o respeito E a humildade Nada dá certo na sua vida Então o Rio Negro e Solimões É o exemplo Exemplo Para as duplas Que estão começando Exemplo Para muitas duplas Que aí já estão Há muito tempo Do que é Simplicidade Superação Boa música Dedicação Fé em Deus Principalmente E muito talento Fé em Deus E pé na tábua Eu acho que sim Nós 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 temos a nossa carreira Nós respeitamos Todos os seres humanos Do jeito que são Não interessa O que estão contando A gente respeita Mas por exemplo Como é que eu ia achar Que era discriminação Que eu sempre fui Um preconceito Eu sempre fui E serei O menor de todos Em todas As situações Que eu atuar Na escola Quando eu estudava Na primeira, segunda, terceira Série do primário A professora Na hora que batia o sino Para voltar para a classe Na hora do recreio A professora ia lá E me pegava E me trazia no colo Não tinha O que foi mais gostoso Que era aquilo Eu cheguei uma vez Eu fico lembrando disso Então Hoje seria Hoje seria O que mesmo Mas o lance é assim Eu lembro que a gente Chegou no hotel Em Goiânia uma vez Vocês iam tocar lá Em Goiânia E a gente estava No mesmo hotel Aí eu cheguei Parei Caminhonete lá Desci A gente chegou Meio junto Não sei se você se lembra Num hotel ali Acho que no setor oeste E aí veio aquele carrinho De carregar mala O Solimão já entrou Naquele carrinho E falou Eu vou aqui Pode me empurrar agora Já entrou naquele Cabia certinho E ainda segurou Parecendo aqueles meninos Que seguram em ônibus Então assim Não tem aonde chega Essa criatura incrível De Deus Você lembra o que o cara falou? Um que estava ali perto Falou Ei mas É mala mesmo E o outro falou assim Não mas Isso aí pode ser Uma projetinha Mas mala não Segurou E o cara empurrou o carrinho E assim São histórias De Rio Negro e Solimões E eu quero aqui agora Mais uns trechos aí Vamos lá Faz um pupurrido Um sucesso Lá dá uns pedaços aí Puxa essa aí Vai lá meu povo Alô Rio Negro e Solimões Aqui no É Show Tocando os corações Tô por aí É bonito hein Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume Eu sou do carro Com gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Tô por aí Pra onde iri Pra quem sorri Vem cá Diz que não aumenta Minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Tô por aí Eu vou por aí É bom Eu vou te amar por aí Ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu vou te amar por aí Ela vem aí Ela vem aí Ela vem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir Vou por aí Vou por aí Tô por aí Tô por aí A empresa A empresa mineira De Uberlândia Minas Gerais Que oferece uma linha Completa Pra você Pecuarista São quatro opções De troncos de contenção Modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata E barra de pesagem E também bebedouro Acesse o site www.troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça os troncos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça já Seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Pra você Pecuarista Pega com mar de dança Vamos viajar É no embalo da paixão Tem um arroço no peito Eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequeno O Lucasinha lavado Peguei a via E a muera E a coisa ficou pior Quando passei em Campinas Dava pena Dava dó No trevo de americana Pensei Não vou aguentar De limeira Até a arras Fui chorando sem parar Uma parada E levidei uma boa plateia Foi lá em Piracenú Que eu tinha uma boa ideia De parar em Ribeirão Tomar um soco gelado De lá eu passei em Franca Comprei uma barra imocada E na testa de Barreto Cheguei muito apaixonado A saudade é um pré Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um frangelo A saudade é um pré Coração é um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um frangelo Aô! É show! No Cuiabá no Lima É nóis papai! Aí não tem pra ninguém É só alegria E a outra é De Uberaba, Uberlândia Fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade Ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari Do meu pranto Ela é prova Procurar minha ressaca Nas águas e causas Nós Tem coisas que a gente Pensa e coração Fica doente Pensei na lua de mel Na pousada do rio quente E no trevo de morrinho Chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia Eu vou cheiro de esperança E se na limba Goiânia Eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo Eu sigo Quando eu sino a Belém Vou até no fim do mundo Mas quero encontrar meu bem A saudade é um prego Coração é um martelo Perpetindo aí na alma Aí vai virando um frangelo A saudade é um prego Coração é um martelo Perpetindo aí na alma Aí vai virando um frangelo Eita coisa boa Como é muito bacana Sempre receber Rio Negro E Solimões aqui Não é show Obrigado Rio Negro Solimões Meus amigos De Franca a São Paulo Para o Brasil inteiro Eu sei que eles tem fãs Espalhados por esse país E aqui não é show Sem dúvida nenhuma Tem esse público fiel Que acompanha e gosta Das nossas atrações E Rio Negro e Solimões Fizeram uma presença marcante Nesse programa Segura que a gente volta já Porque já já tem Emílio Eduardo E o bicho vai pegar Grande liquidação De final de ano Sabe em água Os produtos que você deseja Para fazer uma ceia completa Estão com descontos imbatíveis São muitas ofertas Na loja toda Grande liquidação De final de ano Sabe em água O sorteio final está chegando Um carro por cidade Participe Bateu aquela fome? Ribeirão Food O aplicativo com os preços Mais baratos e claro Com toda a qualidade Que você merece Se antes as empresas Pagavam até 30% Do preço cobrado Por entrega Aqui é taxa zero Compromisso com a qualidade Os melhores restaurantes Com os menores preços Ribeirão Food O mais barato Instale já nosso aplicativo Disponível em Android e iOS A Troncos Triângulo Fábrica mineira De equipamentos agropecuários Oferece linha completa Para você pecuarista São quatro opções De troncos de contenção Modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta E a versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse TroncosTriângulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes Dos troncos americanos De contenção Em 360 graus Entre em contato E faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você pecuarista Na Brasa Grill Traz produtos produzidos Verdadeiramente De forma caseira Levando todo o sabor Para seu restaurante Supermercados Casas de carnes Açougues E lógico Para sua casa Conheça nosso verdadeiro Medalhão Que derrete na boca Nosso novo produto A batata com cheddar e bacon É uma explosão de sabor Algo realmente diferente Para seu churrasco Entregamos em todo o Brasil Ligue 1699-716-9901 Na Brasa Grill Seu churrasco Com muito mais sabor Claro Chope Com genuíno sabor Foi desenvolvido Para atender Os mais exigentes paladares Composto por ingredientes Do mais alto padrão E qualidade O Claro Chope Possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen Vinho Escuro E de trigo Seu sabor E qualidade Estão atrelados Aos nossos processos Sem pasteurização Sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida É Claro Chope Agora em Ribeirão O sabor do campo Ficou ainda mais perto De você Estância Caipira Restaurante E pizzaria Traz uma diversidade De pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Para aguçar os paladares Mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Grande liquidação De final de ano Sabe em água Os produtos que você deseja Para fazer uma ceia completa Estão com descontos imbatíveis São muitas ofertas Na loja toda Grande liquidação De final de ano Sabe em água O sorteio final está chegando Um carro por cidade Participe De volta aqui no É Show E agora vocês vão Bater o pé Vão dançar Vão curtir Vão se divertir Nesse programa Muito mais do que especial Trazendo grandes artistas Nos melhores momentos Que nós vivemos Em 2020 Aqui no É Show Diante de todas as dificuldades Nós trabalhamos firme Junto com a Matriz Produções Para manter esse programa de pé E estar aqui Na maneira mais fiel possível Trazendo qualidade e música Todas as manhãs de domingo Aqui na sua TV Band Club Ribeirão Preto E toda a região Desde já O meu respeito O meu carinho A todas as cidades Da nossa região Essa região rica Próspera E sem dúvida nenhuma A gente vai estar aqui Em 2021 Levando muito mais música Para você E agora Pega a morena Ou amigo Ou a mulher Puxa a cadeira de lado E curte o melhor do modão E grandes canções Porque passaram por aqui Emílio Eduardo Emílio Eduardo Exclusivo É um especial Exclusivo deles Aqui no É Show Com Cuiabano Lima Na Band Club A partir de agora Segura O melhor que você vê Emílio Eduardo É na sua TV Vai lá Fabinho Bora Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Dá muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentido aos poucos Fui acreditando Nas promessas que ouvi Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia, adenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado ou direito Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que o meu amor pra você Foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Eu tenho te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É culpa de insistir O meu coração Quero você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Eu tenho te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É culpa de insistir O meu coração Quero você aqui Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver da sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentido aos poucos Fui apeditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura, que salina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Tua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço a sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Será derrado ou direito Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa sorridão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo imútil É bom pra insistir O meu coração Quero você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo imútil É bom pra insistir O meu coração Quero você aqui Tentei te esquecer É show É show É show É show Estância Caipira Tem tudo a ver Com o nosso programa Porque aqui a gente É caipira de verdade Me chamaram de caipira Pra quem chamou Vou responder Sou caipira de verdade E tenho orgulho De saborear E comer Essa comida da roça Da Estância Caipira Um lugar bom demais Pra você almoçar Levar sua família Em reunião de negócios Encontro dos amigos Vou te dar uma dica É Estância Caipira O melhor restaurante De Ribeirão Sem dúvida nenhuma Variedade de pratos E sobremesas Não tem igual Fica ali na Presidente Vargas Número 1100 Tem estacionamento Com manobrista E muito conforto Pra você É Estância Caipira Foi naquele dia Que eu domei A mula preta Cortela De espora Da anca Até na paleta Assim conheci Um berranteiro Afamado Chamado Zé Capeta Meu pai Já foi carreiro Nas estradas Do sertão Por consequência Do destino Desde o tempo De menino Aprendi a lidar Com criação Nasci no meio do gado Meu berço Foi ocorrar O banco da minha escola Foi no lombo Do animar Me machuquei Não dava demonstração Tinha medo Do meu pai Me tirar da profissão Com 13 anos de idade Saí nesse muducão Montando em burro brabo Enfrentando até o diabo Pra ganhar o meu pão Cortando o pagão Na roseta Pra honrar a música Sertaneja E a moda de viola Pra sempre no meu coração Rodou Rodou Segura Pião Rapaziada Tá chegando A minha porteira Bate o pé Sobe a poeira Deixa o boi Rodotir A pia para Vai cair no meu anzol Essa menina É rock and roll Mas hoje vai sapatear Lacei a prenda Com meu laço de imbira E daqui me tira Não vou arredar o pé Esta limpeão Modada e viola Encervejada Caminhonete Turbinada Carregada De mulher Esta limpeão Modada e viola Encervejada Caminhonete Turbinada Carregada De mulher Rodopio Pulou no chão E um que é bom saltador E cai em pé Rodopio Pulou no chão Meu coração Tá gamadão Nessa mulher Rodopio Pulou no chão E um que é bom saltador E um que é bom saltador E cai em pé Rodopio Pulou no chão Meu coração Tá gamadão Nessa mulher Alô moçada do chapéu americano Rodopio no chão E um que é bom saltador E um que é bom saltador E um que é bom saltador Já que eu não tenho quem eu quero aqui comigo A saudade é mais perigo do que o tal do Marroá Sapate ou sapate ou Sapate ou Virou amor Virou paixão Virou saudade Confusão No coração Sapate ou Choro de graça Tem paixão Que faz pirraça Provocando a solidão Sapate ou Sapate ou Virou amor Virou paixão Virou saudade Confusão No coração Sapate ou Choro de graça Tem paixão Que faz pirraça Provocando a solidão Saindo daqui agora, turbinado de paixão Ou na minha caminhonete, que tem cor da escuridão Traçada nas quatro rodas, não para no atleta Ou atrás de uma paixão, no triângulo me dei Meu chapéu americano, a balaga 20x Meu jeitão de goiadeiro, é assim que eu sou feliz Além do mandado e viol, perto da mulher amada Dentro de uma caminhonete, não preciso mais de nada É um todo pulador, é um todo pulador Minha caminhonete gira, tira a roda da traseira Bota o sonho, poupila, com você no pensamento Alegria pinta o set, bate mais meu coração É um todo pulador, é um todo pulador Minha caminhonete gira, tira a roda da traseira Bota o sonho, poupila, com você no pensamento Alegria pinta o set, bate mais meu coração Mais que o sol da caminhonete Rapaz do céu, que festa boa Eu tô me sentindo um aleijado, sentado, com tanta música boa Tem que levantar e tem que dançar Levanta e mete o pé pra cima Levanta, chuta esse banco Vou jogar lá naquele chifre, lá no chifre do Lucão Na Brasa Grill, chegando com tudo aqui no nosso programa Obrigado aí, que traz produtos produzidos verdadeiramente de forma caseira Levando todo o sabor para o seu restaurante, supermercado E lógico, pra sua casa, pra você saborear os melhores produtos ao lado da sua família Conheça nosso espeto de mandioca, que eu adoro Mandioca com bacon, derrete na boca Com muito sabor, o verdadeiro medalhão de mandioca, de aipim Ou seja lá como você chama E na Brasa Grill, também trazendo um novo produto Que é a batata com cheddar e bacon É uma explosão de sabor Algo realmente diferente para o seu churrasco Para o seu paladar Entre em contato com os nossos representantes Entregamos em todo o Brasil Ligue 16997169901 Na Brasa Grill Seu churrasco com muito, mas com muito mais sabor Obrigado de coração Tamo junto A partir de agora não é show É na Brasa Grill Emílio Eduardo Não é show Encerrando Com muita alegria Boa semana É mais ou menos assim Beijinho pra Maria Eduarda Duda Filha do Eduardo Beijinho Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Vem 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 ser o que a gente era Vem com a primavera Florecer meu caminho Vem Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Saúde da cadeira Saudade da cadeira Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo o que quiser Mas volta atrás Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Muito bacana a presença do Emílio Eduardo aqui no É Show esse ano. Eles que são referências na música, eles vieram de Araxá, Minas Gerais, para poder agregar e trazer muita música bacana para nós e mostrar um pouco da sua arte, do seu talento e carreira de anos. Então o programa foi recheado essa manhã de grandes atrações que passaram por aqui. João Bosco e Vinícius, Rio Negro e Solimões e agora encerrando o programa Emílio Eduardo. E eu tenho uma dica muito bacana para você. No próximo domingo, atenção. Um programa imperdível. Um grande especial com o nosso eterno cowboy vagabundo, Juliano César. Agora no dia 31, no próximo dia 31, há um ano Juliano César nos deixou. E o programa é show, não poderia deixar essa data passar em branco. E a gente, com muito carinho, com muito respeito, vamos trazer no próximo domingo um programa muito mais do que especial. Um tributo a Juliano César, ao nosso eterno cowboy. Então, você não pode perder um domingo de muita emoção. A gente, começando o ano, cheio de esperança, cheio de amor, de verdades, de buscas, de conquistas, de sonhos. Porque eu digo que o homem não morre quando ele perde a vida. Ele realmente morre quando ele deixa de sonhar. Então vamos acreditar. Já dizia o poeta Dalai Lama que sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto, é realidade. Então vamos juntos caminhar rumo à prosperidade, acreditando no seu sonho. Levante a cabeça, acredite, joga o joelho no chão e agradeça. E domingo que vem tem mais. Um feliz ano novo para todo mundo. Uma noite de Réveillon maravilhosa, com seus amigos, com seus familiares. E no dia 31, com muito pesar, a gente vai matar um pouco da saudade, relembrar Juliano César, que é um programa muito mais que especial, que vai proar no próximo domingo, dia 3. Então você não pode perder. A gente se vê domingo que vem. Feliz ano novo. Bênçãos no seu coração. E o segredo da vida, da vitória e do sucesso é acreditar. E assim sempre, Deus vai te abençoar. Até domingo que vem. Programa E-Show com Cuiabano Lima. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista.